Fala galera do Baraka Games, aqui quem fala é o Baraka e hoje galera estamos aqui pra falar da nossa nova parceira Gamers Nation Shop Eu estou aqui pra divulgar pra você que a Gamers Nation Shop hoje está dando mouse totalmente grátis aí Pra quem for lá agora só vai pagar o frete, beleza? O mouse é um mouse mecânico aí, conta com 7 botões e 5.500 dpi Eu recomendo muito essa loja, muito confiável, então pode ir lá, o link vai ser o primeiro link na descrição Corre lá, pega o seu mouse grátis totalmente aí ó, um dos melhores mouses games aí mecânicos, beleza? Então aproveita e tamo junto Da mesma criadora aí dos Knives Out Holos of Survival, hoje vos trago FortiCraft Que é o novo Fortnite aí pra Android lançado pra competir com o Fortnite de PC que vai vir aí né mano Mais uma vez a NetEase, meu Deus, entrei na partida sem querer, deixa eu voltar pro lobby aqui Mais uma vez a NetEase tentando se meter no meio das empresas grandes aí né Vamos ver o que que vai virar irmãos, vamos ver o que que vai rolar Eu já dei uma testada aqui no jogo, o jogo tá muito bom Muito bom, a NetEase tá fazendo jogos muito bons aí como Knives, como Rolls E agora dessa vez ela vem com Fortnite né mano Vamos ver o que que vai rolar, pra quem não sabe a NetEase é a criadora aí do Knives e do Rolls of Survival Beleza? E vamos fazer aquela testada aqui ao vivo para todo o Brasil E vamos ver o que que vai rolar, beleza? Deixa eu ver o que que é isso aqui NetEase tá galera, não é oficial, ele é da NetEase como tá escrito no título da live lá ó Fortnite Mobile da NetEase tá galera, chama FortiCraft O link tá na descrição aí, beleza? E hoje saiu também para iPhone o Fortnite original tá? Que é o oficialzão da Epic Games, beleza? Então eu tô fazendo várias testes aqui no botão XTUG versão 2.0 Ele já tá aqui na minha mão ó, pra quem quiser ver ó Vou mostrar aqui na live com exclusividade o botão XTUG aí ó Eu não terminei ele ainda tá? Eu tô arrumando Eu tô fazendo ó, ele vai ter plástico com bagulhinho Vai ficar, você só encaixa ele no telefone, ele já funciona normal Você não precisa ficar passando durex nem nada, beleza? Eu vou mostrar como é que faz o botão, ele tá aqui ó Eu tô fazendo vários testes ainda nele e assim que ele ficar pronto Eu vou trazer o vídeo, beleza? Então galera, tamo aqui na interface do Fortnite Tá no jogo, você pode construir, se eu quiser construir uma parede Eu construo ó, paredinha aqui ó, paredinha aqui, paredinha aqui ó Pá, vou construir as paredes pra vocês verem ó Construo a parede, posso construir rampas também tá? Eu posso tá construindo rampas aí ó Se eu quiser Olha as rampas aí pra vocês verem como é que ficou Aí eu subo aqui, pá, posso dar tiro na galera, pá As armas são igual do Fortnite O jogo é realmente uma cópia idêntica, tá? Tem lança-chama, what the fuck, véio? Bagulho tem até lança-chama Beleza, tamo aqui no mapa também Que é um mapa aí bem parecido com o do Fortnite, tá galera? E vamos escolher um lugar pra gente cair aqui Vamos ver onde nós vamos cair Eu não conheço o jogo, não conheço o mapa Não conheço as armas, não conheço nada A primeira partida vai ser agora ao vivo, tá? Vamos ver aqui onde a gente pode cair, né mano? O bagulho é doido mesmo Tá tocando a música de carnaval aqui, véio? Que isso, mano? Alô? Tá tocando a música de carnaval aqui Parecendo uma fé, véio? Sei lá, véio? Vamos cair... Deixa eu ver aqui, véio? Deixa eu cair aqui, véio? Mano, eu vou cair aqui, né? Mesmo essa fazenda aqui, não tem nem o que tem aqui Vamos ver Carnaval, carnaval E o microfone tá arrugado aí ou não? Não, tá não Vamos cair aqui, ó Vamos cair ali, galera, onde que eu marquei? Que isso? Não, não, fecha isso, meu filho Caralho, que susto Já aberto o paraquedado aqui sem querer Vamos cair aqui então, galera Vamos tentar pegar um arma aqui Vamos tentar ir pra cima da galera Vamos ver como é que tá o Fortnite Mobile, beleza? Lembrando que ele tá muito leve, mano Eu tô jogando com gráfico no alto aqui, ó Coloquei meu gráfico no Hague Esquisito? O que é esquisito? Vou colocar meu gráfico no esquisito então Ah, esquisito é o mais bonito, ó Que isso? Coloquei no esquisito aqui O gráfico mais alto chama esquisito Coloquei aqui no esquisito, né? E vamos jogar aqui no gráfico esquisito Pra vocês verem Olha, tem sombra e tudo mais O bagulho tá bem Bem feitinho mesmo, tá, galera? Vamos entrar aqui já na casa Vamos naquela Luteada aqui, beleza Tem pistola, tem doze Tem várias coisas aqui Vamos coletar mais Eu não sei pra que serve isso aqui Então eu vou usar Acho que é escudo, né? É escudo? Beleza, já usei alguma coisa aqui Vamos quebrar essas paredes Vamos coletar um recurso, tá, galera? Vamos coletar um material aqui Eu tô jogando com gráfico no esquisito, tá, galera? Vamos coletar aqui então Beleza Vou pegar aqui bastante material Pra quando a gente for pra treta A gente poder construir O bagulho, né, mano? Trocar de arma aqui Vamos subir Vamos ficar esperto, né, mano? Vai que tem algum Algum... Opa Já vamos tomar aqui Um escudo Pra quem não sabe Esse negócio azul É o escudo, tá, galera? E eu tô jogando aqui No gráfico mais alto Que é o esquisito, tá, irmãos? Então o jogo Mano, tem um bagulho Apitando aqui no meu Não sei o que é isso não Vamos seguir Vamos tentar lutear aqui então Tem umas casinhas aqui Até o pulo, mano Até o pulo Os caras copiaram Do Fortnite, velho Que isso, mano O bagulho é doido mesmo Mano, a jogabilidade Tá muito boa Eu gostei, galera Na moral Eu gostei do jogo A NetRis tá de parabéns Ela tá fazendo muito jogo bom Muito jogo bom Apesar de da maioria Ela tá inspirando Em outros jogos De outras empresas Mas mesmo assim Os jogos tão vindo Com a qualidade Olha a sombra, galera Olha a sombra Olha o gráfico, ó Gráfico bem bonito mesmo E o pulminho Ela pode lançar o jogo Que ela quiser, meu filho Eu tô lançando o jogo Com a mobile bom Pra gente jogar Pô, não sei o que ela quiser Tô nem aí Vamos dropar isso aqui fora Vamos arrumar aqui Então nossa bag Pegamos aqui uma MP Melhor do que nada Vou largar essa pistola aqui Ah, lembrando que as armas Tem branca, verde, roxa Dourada também Igual no Fortnite, tá, galera A safe zone tá pra lá Tá, mano Mano, teve tiro aqui Acho que vamos ter Nosso primeiro contato aí Vamos ver o que vai rolar Teve tiro pra cá, galera Como vocês viram Mostrou no minimapa A gente teve tiro pra cá Então vamos Vamos atrás da treta Vamos construir aqui, ó Pra gente poder pular aqui A cerquinha Vamos seguir pra cá Obrigado Não entendeu o que, mano? O que você não entendeu? As cores do quê? Das armas? As cores da arma É da raridade, mano É raridade É raridade, beleza? Caralho Caralho Se não falar que eu sou fera Na construção Eu menti, o viado Ah, acabei o meu material Não, não, não Só porque eu fui elogiar, velho Eu quase morri Ai, meu Deus Ah, mano Porra, não pode elogiar não Que eu me foda, viado É sempre isso, velho Deixa eu coletar aqui Onde é que eu vejo meu recurso? Eu nem sei onde que eu vejo o recurso aqui, velho Ah, tá, tá, tá Tô vendo, tô vendo, tô vendo Mano, tá pesando O jogo tá em torno de 500 MB, tá, galera? Você vai baixar 400 e pouco Depois instalado vai quase 500 Aí eu quase me ferrei Só porque eu fui Nossa, velho Eu não posso elogiar não, velho Eu elogio Eu já faço merda logo em seguida O bagulho é incrível Vou dropar essa arma Que ela é igual a outra Mano, na moral, galera Esse jogo tá top Curti pra caralho, mano Muito bom mesmo, velho Pra quem gosta de Fortnite O jogo tá muito bom, velho Que isso, mano E o jogo tá leve O jogo tá leve demais, galera Pra quem não tem a possibilidade Nem a chance de jogar o Fortnite aí, ó Jogão de mão cheia, velho De mão cheia Tem um viado aqui Essa arma é ruim de longe Eu vou chegar perto Nossa, mano É difícil acertar o tiro aqui, velho Ah, tem um cara aqui Que eu tenho certeza Que ele é boot, velho Então já sabemos Que tem boot no jogo, tá, galera? Mano, eu vou trocar essa arma aqui Pela M16 Pelo amor do pai Essa arma é horrível, velho Trocar isso aqui por isso aqui Vamos coletar os itens do cara aqui Cara, impressão minha Eu passo um viado ali, velho Dá impressão minha Eu passo um cara aqui, velho Ô, louco, mano Já pegamos o sniper, galera Mano, impressão minha Eu passo um filho da puta aqui Caraca, que porra é aquela Caraca, tem um lança-chama aqui, viado Vou pegar Vou beber isso aqui, ó Vou pegar isso aqui, galera Vamos pegar Vamos coletar aqui o bagulhete Mano, eu juro que eu vi um cara passando aqui, mano Puta fuck, velho O gás vai vir O gás vai vir Caralho É um lança-chama mesmo, viado Que isso Nossa, headshots Bem na cabeça Headshot bem na cabeça, galera Que isso, mano Mano, o cara tinha várias armas Inclusive uma arma roxa Eu vou pegar E mais um monte de coisa Que eu não sei o que é Tem alguém com o barulho do jogo Que eu tô escutando Tá quebrando alguma coisa de metal Aí, né, viado Tem um airdrop, mano Em algum lugar por aqui, galera Eu não conheço o jogo, tá, galera Então, se eu nubar É normal E quando eu conheço Eu nubo do mesmo jeito Então, foda-se Beleza, galera Então, quem tá chegando Agora, nem se assusta Mano, eu achei O jogo tá muito fácil De construir, mano iOS eu não sei, galera Eu só conheço Eu só sei pra Android Beleza Não manjo de iOS ainda Então, vocês me desculpem aí A ignorância Beleza, cara? Eu não sei se o jogo Tem pra iOS Beleza Vamos coletar Vamos coletar tudo Que a gente conseguir aqui Vamos pegar mais recursos Pegar mais madeira aqui, né, irmão Nunca se sabe O que vai rolar lá na frente O que a gente conseguir aqui Essa marcação aqui no chão, galera É a safe, tá? Essa aqui é a marcação Da safe zone, ó Tem tipo uma linha no chão aí, ó Essa linha ali Marca a safe zone, tá, galera? Beleza, Creuza Eu não sei se o jogo Tem dano de queda Vamos testar? Ah, não É muito alto É muito alto Eu vou morrer É Tem dano de queda, não Tá bom Tá legal Vamos pro meio da safe, então Vamos marcar aqui, ó Vamos aqui nessa cidadezinha, então Vamos dar uma corrida Agorinha, galera Vou tentar adicionar vocês Pra gente ver como é que funciona Squad, Solo, Edu, tudo mais Beleza A gente vê Beleza, galera Beleza, já adiciono Ó Ó a tempestade Ó a tempestade igualzinha do PC também, véi Mano O gráfico do jogo tá bonito, né, véi? No esquisito Bota no esquisito aí pra você ver, panda Caraca, é esquisito O gráfico do jogo tá esquisitão no esquisito, viado Nossa, é muito esquisito, véi É muito estranho, véi É muito esquisito Tá bem esquisito no esquisito, tá ligado? Galera, não é emulador, galera É jogo de celular Foi lançado aí o Fortnite da NetEase Não é a versão oficial É o da NetEase Pra quem não sabe, a NetEase é a mesma criadora do... Knives out Roles of Survival Entendeu? Então eles lançaram o Fortnite pra competir com o Fortnite oficial que vai sair também, tá? Então a gente tá jogando aqui Eu coloquei o gráfico no esquisito, que é o mais alto possível O jogo tá liso Liso, 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 liso Não tá travando nada, véi Eu não sei se na live... Espero que não esteja travando nada na live Valeu, Pelutos, Lulão Tamo junto Eu não sei se na live tá de boa Espero que esteja de boa pra vocês verem, mano Deixa eu dar uma olhada Tá tranquilo, tá lisinho Ah, meu Deus Eu caí de novo, ainda bem que tem tanta queda Vamos seguir pra safe, galera Tamo 500 metros Tá bem longe Vamos correr aqui Então será que eu vou colocar isso aqui na mão? Será que ele corre mais? Ah, corre mais, ó Beleza Vamos correr pra safe, então, galera Tem 22 pessoas vivas Eu já matei dois Mas os dois que eu matei eu creio que são bots A não ser que os caras sejam muito ruins Aí pega no Android Mano, é pra Android, mano É mobile Eu coloquei no título da live lá, ó Fortnite Mobile Mobile É pra Android, beleza, galera? É pra Android, mano E nós estamos aqui verificando games E vamos ver Eu não sei porque o gráfico chama esquisito, galera Mas é esse mesmo Eu não tô zoando Esquisito, ó Esquisito é o gráfico mais pico do Crossfire, tá? Advanced, eu não sei o que é Advanced é... É a sensibilidade Pickups Que seria coletar Control Basic Operations Outfire Outer reload Scoped Glass Let fire always on Gearscope desligado Pá Tô vendo aqui esse bagulho Pá Beleza, pá Pronto É, tá tudo configurado certo Eu Eu, creio eu Caralho, mano Que que é isso aqui? Achei um baú dourado, viado Dourado? Bom, meu Achei muito aqui Mano, QBZ, mano Acho que é melhor que a minha arma Vamos pegar Ih, não consegui pegar com ele não, véi Mano, eu achei um bagulho O que que é isso aqui, véi? O que que será que isso aqui faz, mano? Mano, o que que será que isso aqui? Mano, o que que será? O que que será que isso aqui faz, viado? Nem sei, véi Segui aqui Eu também tô achando Vamos seguir pra safe Tô achando que é um jump, tá, galera? O jogo conta com vários sistemas aí, loucos aí Vamos seguir pra safe, né, mano? Vamos seguir aqui firme e forte Isso aqui é pra construir Ah, tá Isso aqui já constrói direto com o quadradão, beleza Aquilo já constrói direto com o quadradão Então se alguém começar a atirar em você Aperta o quadradão E já fica direto no mocado, tá ligado? Mas é bom, galera O jogo é bom, tô gostando, beleza? O lançamento foi hoje Os caras são espertos, né? O Fortnite falou Vou lançar Acho que o povo da NetEase Eles criam o jogo mais rápido possível Não tem lógica, mano Os caras falaram assim Ah, dia 12 vou lançar o Fortnite Os caras, vamos criar o Fortnite aqui agora Vamos criar um jogo hoje Deve ter mil chinês numa sala, mano Só criando o jogo, tá ligado? Não tem como, véi Como é que os caras lançam o jogo tão rápido, mano? Como é que eu... Ai Nossa, o cara quase me matou, véi Meu amigo Pareceu um cara do inferno What the fuck? O cara tem uma Sky dourada, véi Nossa, Skylight de ouro, mano Mano, o cara... O cara... Tem mais cara aqui, véi Mano, o cara apareceu do nada, mano É Skylight de ouro, véi É muito bom, né? Eu sou zé lutinho, mano Eu vou abrir esse baú aqui, véi Eu tô cheio do loot Mas eu vou abrir o baú Foda-se Que isso? Que isso, mano? Tá rolando mó pauleiro aqui, véi Que isso, mano? Os caras tão assim... Matei... Auuu Matei só na cabecinha, véi Headshot bem na cabeça Beleza, galera Consegui matar mais... Eliminar mais um aqui Caraca, o tanto de loot, viado Que isso, moleque? Tá, porra... Tem uma WP aqui, véi Nossa... Que... Mano, será que tem bullet pênis, véi? Vamos testar? Não tem... Não tem bullet drop, eu acho, véi Mirar mais longe Não tem bullet drop, tá, galera? Só tem bullet time Demora pra bala chegar no alvo Mas tá bom, tá bom, tá bom Bora seguir, então Não tem bullet drops Como vocês viram aí Beleza, galera? Não tem bullet drop Mas tá suave Não tem problema, né, irmãos? Vamos seguir... Air drops come, é onde? Ah, aquelas marcações ali são air... Ah, entendeu, baraquinha Entendeu Então aquelas marcações ali, ó São air drops Entendi Tá bom Faz sentido Faz sentido Valeu pelo follow aí, mano Valeu todo mundo que tá se inscrevendo, galera Quem puder assistir pela Twitch Dá um hashtag Twitch Assiste pela Twitch Que ajuda demais A gente Beleza, crã? E aí E vamos seguir, véi Vamos seguir aqui a GamePenis De modo a fluir, tá, galera? Tem muito bot ainda Eu matei um... Eu acho que o primeiro cara que eu matei Que era player Foi esse último que eu matei agora O resto eu acho que era tudo bot Mas não tem problema Jogo lançou hoje Tatiugueras Lançou hoje Tatiugueras, né, véi? Não tem problema ter uns botzinhos de leve e tal Pra dar aquela segurada no servidor Que os caras tão testando ainda Não, não é ninguém E eu vou... Tá no máximo Tá no máximo do ultra do dirigidinho E eu vou tentar uma... Tá no esquisito, é Tá no esquisito, é isso mesmo Eu vou tentar matar um... Parece desenho animado Eu vou tentar matar um cara aqui na sniper, véi Será que rola? Eu matei um na sniper aqui Vou tentar matar um cara na sniper aqui Vamos ver o que vai... Vai rolar Eu não sei como é que funciona na sniper ainda Vamos ver como... Alô? 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 Ó, tem um player aqui, ó Construiu até uma bazinha aqui já O cara... O cara... Não, isso aqui não é oficial não, mano Isso aqui é o da NetEasy, véi Você não viu no título da live lá, seu animal Mano, o cara construiu uma base ali, mano Será que eu construí uma base aqui, galera? Vou meter uma base aqui, foda-se Valeu pra duração, meu querido Tamo junto, véi O cara tá achando que é só ele que é o Bob Construtor? Eu também sou o Bob Construtor, porra Como é que vai pra... Peraí E agora? Vou meter um chão aqui Vou meter um chão aqui Sim, milarstro Pronto Talvez eu não sou o Bob Construtor nessa porra Nossa, tô atacando... O cara tá atacando o missão na casa do outro ali, véi Tá atacando o missão na casa do cara... Que isso? Que isso, porra? Da onde eu tô? Tô um viado aqui embaixo, véi Calma aí, calma aí Matei um, mas esse aqui era player Puta que pariu Difícil, viu, mano? Meu Deus Tranquilo, boguinhas aqui agora Nossa, mano É muito difícil, véi Matar os caras O cara tava de lança-granada, viado Mano, o jogo não é fácil não, viado Vai achando que é fácil O bagulho... Além de não ser fácil É difícil, pira Caralho, o cara tinha um lança-granada aqui, véi Meu amigo Troca de tiro aqui foi como? Cavala, fi Minha casinha tava tão bonitinha O desgraçado destruiu minha casa Ai, meu Deus Eu vou com a construção da casa, foda-se Então foi isso, meu amigo Tchau Eu vou com a construção da casa Que, véi Você tava usando droga, caralho Que droga Que doente O que é isso? Meu Deus Você tá de boa É meio difícil Acertar os tiros, viu, mano Pra falar a real mesmo A tru da tru Foi meio complicado Acertar os disparos De arma de fogo ali, véi Falou, o que? Servidor japonês Olha o nome do cara pro crepe O boneco, o jogo já vem traduzido Sempre pra inglês, né O jogo da... Da NET sempre vem, né, mano Mano, tomo de sugeras então, galera Fiz uma base aqui, parecido um... Um castelinho aqui, pá Mano, será que tem... Vai tomar no cu Olha o fio da puta ali Nossa, mano Que viado, mano Tomou dois tiros, meu já Tomar na granada agora Sou morto, né Dá cara aí, seu bosta Ah, não morreu não Acertei ele Tá louco A gente vai pro rango só 50, véi Cara, esse é o merda Não Tá louco Que? Viado, tem... Viado, tem... Vídeo de queda sim, mano Tem? Mano, é muito difícil matar os caras aqui, mano Lança teste GZ, clã Que isso, fio Cara, o cara aqui Sofrimento pra matar o cara, mano Oi, Mara.